Jéssica não aceitou nada bem o fim do noivado com o Luca. Odeio a Electra Luca. Luca, antes da Electra reaparecer, você me amava. Você me amava, Luca. Ele vai fazer o que for preciso para impedir que ele fique com Electra. A Luca disse que não vai voltar para ela. Você acredita mesmo nisso? Eles se beijaram outro dia. Acho que a gente devia se unir. Se você se declarar para a Electra, Murilo, quem sabe ela não te dá uma chance. Hoje, família é tudo.